Mensagem padrão que vocês vão ouvir em todo vídeo é uma ova, cá estou eu pra gravar uma mensagem diferente, enfim. Vocês estão prestes a assistir o décimo primeiro episódio dessa série de Nioh, quase falei Sekiro. Ah, Sekiro tá chegando, velho, essa semana. Mas enfim, assim como Sekiro tá chegando, o final dessa temporada dessa série também tá acabando. Faltam cinco episódios, vai até o episódio número 15, se eu não me engano. Se não for até o 15, não me culpem, às vezes eu dou uma de louco mesmo e acabo, né? Mas quero agradecer quem está assistindo até agora. Só pedir pra vocês uma coisa, gente, se vocês puderem, clique no link que tem na descrição do meu canal da Mixer e sigam lá o canal. É muito importante que vocês sigam, mesmo que vocês não vão assistir lá. Existem algumas metas que eu preciso bater pra conseguir a parceria lá e poder fornecer uma stream de qualidade pra galera que quer me acompanhar. E pra isso eu preciso de duas mil pessoas me seguindo lá e tá rastejando por enquanto. Mas com a sua ajuda, quem sabe a gente pode chegar lá. Então se você puder, clica aí, segue lá e é nóis, tamo junto, bom vídeo. E continuando com a nossa série de Nioh, e eu quase falei Sekiroh, missão alterada para missão crepuscular, tá? Isso aqui foi as coisas que... da missão que eu fiz, né? Da outra vez. Ela virou uma missão crepuscular. Fica com esse ícone, é isso? Então beleza, a próxima coisa que eu tenho que fazer é ir pra cá, ou eu posso ir aqui em ponto inicial. Vamos ver o que que tem aqui. Santuário ferreiro. Venha aqui! Bem vindo, você não vai receber daqui. Meu nome é Tommy. Tommy aqui! Pega essa coisa. Eu ajudo a agenciar os ferreros. Ch... Blá... 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 Blá, blá... 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 Mas isso aqui é só tutorial, porra... Porra... Forjar. Vamos ver o que que é isso aqui. Você entregou o texto antigo. A armadura Eu posso fazer a armadura com o texto antigo Na verdade eu não posso fazer nada Porque Porque tá tudo cinza Mas tecnicamente Bom, não deve valer a pena, cara Porque eu pego tanto Tanto equipamento Olha, não dá pra forjar nada, velho Eu pego tanto equipamento nas missões Que não faz sentido, né? Armas, vamos ver aqui Ah, eu não tenho materiais De crafting lá Eu entendo Remodelar, o que é isso aqui? É pra melhorar alguma coisa? É Provavelmente seja a arma que eu vou usar A que tá equipada é essa aqui 182 de dano Mas essa aqui Tem altos danos Confirmar Aí queria Ah, não Remodelar é só pra pegar a aparência Tá? Isso é interessante É interessante Cabelo, reforchar É, mano Não tem muito o que fazer aqui, não Deixa pra lá Gente, olha só Agora que a gente já tá no 12º episódio da parada Eu vou ser honesto com vocês E falar que Eu não tenho certeza Se essa série vai acabar Antes do Sekiro lançar Porque Tá ficando bem em cima Eu nem comecei a postar ainda Porque Justamente por não saber Se eu vou conseguir continuar O que que eu vou fazer? William Vou esperar Vou esperar Cátsinha Eu vou Em seguida Eu vou Encontrar o governo do jogo do겁so Estadado Em seguida Eu vou Em seguida Em seguida Eu quero Em seguida A Vai rolar mais cutscene ou eu posso falar, será? Eu vou esperar Cutscene, pô Mas vamos ver ela, vamos ver, depois eu falo Ah, e esse, esse é o bosta que eu parei, velho Eu me bozo É, o bicho zoou o rolê, né? Tá bom Eu vou esperar Você pode me ajudar a lutar com a missão de Mori. O que faz o William Enxergar esses espíritos Não é explicado né Pelo menos não por enquanto Protagonista do Ghost of Tsushima Eu acho que o Niô Em termos históricos Ele se passa no Japão bem mais antigo né Ou será que não Beleza Estou na segunda região Uma missão secundária Essa missão aqui eu fiz Essa eu fiz Vamos lá Essa aqui é tranquila Pelo que eu lembro Iwami Gizan é a maior mina de prata do Japão A prata dela é de altíssima qualidade A mais cara e lucrativa dentro e fora das fronteiras do Japão Entretanto Uma riqueza como esta Desperta grande inveja Portanto a localização exata De sua entrada E saída E galerias internas Sempre foi mantida em segredo Ao longo do tempo O clã Mori Acelerou a exploração E escavou mais fundo Montanha dentro Aí deu ruim pelo jeito né Porque eu lembro como que é esse lugar aqui Cheio de veneno Agora eu consigo falar eu acho Então O que eu pretendo fazer Vou começar a postar A próxima semana Hoje é Sexta pra sábado Dia 8 de março A partir do dia 11 A partir do dia 11 Eu vou começar Ah não Não adianta Eu tenho Vou começar a postar Eu tenho várias pra usar né Deixa eu ver aqui Itens Ah Como que eu Como eu organizo Por tipo Isso Pedra espiritual Pedra de alma pequena Tá Eu tenho 22 Dessa Eu tenho Uma só dessa aqui Tá Eu quero usar todas Olha Nem foi tanto assim Caralho Eu jurava que eu tinha um monte Tem essa aqui Será que eu tenho mais alguma Tem essa aqui só Nossa Não tenho muita Eu jurava que eu tinha um monte Desses itens consumíveis Então beleza Então beleza É Eu vou equipar aqui A Raikiri Isso aí A familiaridade com ela Já não é Não Não é É Não é baixíssima né Porque Ou é Eu não tô entendendo Aquela barra ali Ó Essa aqui tá acesa É Pode ser que seja Baixa mesmo É Eu só peguei Katana mesmo Equipamento Já equipei Tudo que Vai atrapalhar em nada Peso é pequeno Ah Eu tô ok Então Vou começar a postar Porque É bem possível Que eu não consiga terminar E Depois que eu pegar O Sekiro Aí que eu não vou postar Mesmo Agora você tá tomando Uma névoa venenosa Precisamos encontrar Uma forma de dissipá-la Tá São essas Essas máquinas aqui Ó Ela Ela meio que sopra O O vento Acho que tem outras Que eu tenho que ligar É esse cara mesmo? Ô louco Gata Puta Então o que que eu vou fazer Vou Tentar Postar essa série Em temporadas O que que vocês acham Dessa ideia Sei que não soa Tão bem Quanto Ah Vou postar todas Mas É bem possível Que eu não consiga Postar nada Se eu não fizesse Então É Eu gravo Tudo que der Até eu pegar o Sekiro E começar a gravar ele Porque Quando eu pegar ele Eu vou ter que Focar Forte no Sekiro Focar bem nele Pra fazer bastante Vídeo sobre O Sekiro Aí ó E lá se vai O veneno lá de baixo E Eu me joguei Que burro Dá zero pra ele E dá a volta toda Agora só por causa Daquele maluquinho ali Então Quando eu pegar o Sekiro Caralho Meu HP Quando eu pegar o Sekiro Eu vou ter que focar nele Então Vou ter que parar De gravar isso aqui E vocês vão ter que Esperar um tempo Até eu postar Digamos A segunda parte Do Da gameplay De NEO Eu acho que Aqui por baixo Eu vou continuar Né cara Aí eu tenho Outros caminhos Peraí Tá voltando Tá voltando Errou velho Eu vou morrer Voltou Cara Névoa Nossa Mano Vou ter que equipar O antídoto Inclusive É Caralho 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 Amuleto d'água Não Antídoto Antídoto Remédio Cadê o antídoto? Aqui Beleza Ainda bem que eu tenho Uns 10 ali ainda Ahm Eu só peço que vocês Sejam pacientes Gente Quanto a isso Porque eu também Sei que vocês Vão querer ver O Sekiro E não isso aqui Quando o Sekiro Estiver disponível Pra isso Mas é que eu não sei Por quanto tempo A gente vai continuar Focado no Sekiro Entendeu? Por isso que eu tô já Dizendo isso Seria muita burrice minha Focar nesse jogo aqui Ao invés do Sekiro Depois que Né Depois que eu tiver com ele Assim Há a possibilidade Pelos últimos boatos Aí Caceta De Activision Não mandar O Sekiro Antecipado Os youtubers É E se isso acontecer Aí eu vou poder Gravar mais Desse aqui Né Só que não é uma certeza Então Não vamos tentar Com isso Por enquanto Tá Tá certo Aqui eu tô Indo pra outro lugar Completamente Diferente daquele Melhor investigar A parte de baixo Daquele ali Primeiro Né Investigo a parte De baixo Disso aqui Tem um brother Pra matar Ali Ó Ah Entendi Lembrei Esses negócios Que que geram Veneno Nossa Ficou pensando Os cara Maluco Pra me falar Isso nos comentários Como não é uma live Não dá Os cara Inclusive Estão Dropando Antídoto Aqui Né Esse brother Aqui Machado Vamos fazer Caralho Bateu De frente Véi Tudo bem Tudo bem Vou admitir Que foi uma vitória Justa Se ele não tivesse Uma arma Mais forte Que a minha Não tinha porque Eu ficar tentando Matar ele Lá Né Então Foi uma morte Justa Caralho Véi Isso mesmo Que eu tô tentando Evitar Vai lá Kodama Tô louco Ainda puxar o cara Mais pra cá Pra aquele coisa lá Não me acertar Vai Tô sendo muito Ganancioso Querendo ser Muito Ser muito Agressivo Só que ao mesmo tempo Eu tô Todo indeciso Né Se eu Se eu Tivesse ido Atacar ele De primeira Eu tinha Matado Se eu Se eu Tivesse ido Tá Espera Atacar de novo Olha Que safado Vocês viram Que ele fugiu Vai ter que ser pra dentro Minha esquiva O louco Três hits Não Aí você tá atirando Com a minha cara Mano Ele tá gastando A estamina dele Sozinho O que eu vou é Fazer isso Com a katana Mesmo O louco Você tá muito Ligeiro Aí pra recuperar Essa tua estamina Nossa Velho Ó Esse 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 Estam Aqui É zoado Velho Pelo menos Né Pra mim Que tô tomando Mas Pra mim É muito zoado Aquele stand Ali Sabe por quê? Opa Não é aqui Não é aqui Não é aqui Porque Como eu disse Não depende Nossa Velho Meu Deus Será que aconteceu Com aquele Arrow Que tava jogando Bem Bem não Né Mas Decentemente Pelo menos Tá na hora Da minha Vingança Deixar na postura Média Aí Ó Ué Ferrou o ataque Sozinho Amigo Que isso Ah Mas era pra pegar O Machado Não é esse Elmo aí Será que é esse Barulho Era a minha Espada O que será Que é esse Barulho Que mistério O que será O que será Certo Acho que pra cá Vai ser um Dead end Ah O que será Vai ser tão bom Pra essas partes Quando a gente Vai ter o Stealth Né Essa É a principal Grande diferença Entre Sekiro E Nio Parece que é só Um detalhezinho Só um elemento Mas não Essa é Essa é a diferença Que confunde Muita gente Que Sekiro Diferentemente De Nio Não é um Jogo De Samurai E sim Um jogo De Ninjas Opa Olha lá Eita Porra Da onde Veio isso Foi você Como é que eu peguei Uma espada Chamada Eita Porra Aí Ferrou Beleza Tá Vamos ativar Aqui Eu tenho que descer E eliminar O treco Que Tá gerando Veneno Mas onde é que tá Será que é aquele ali Nossa Eu nem vi isso aqui Véi As vezes Pode ter mais do que um Né Mas acho que aqui nesse caso Era só aquele mesmo Voltou ainda Acho que não volta mais Vou bater nesse negócio Que eu não sei não Se ele não vai explodir Na minha cara Se eu fizer isso Tá Tenho todo esse caminho Pra cá ainda Mas eu acho que eu chego ali Por aqui Flecha E um arco melhor É É É Um salto muito grande De dano bruto Pra eu Não usar Opa Já tá na dupla Não Dane-se Quase chamei o cara Aí 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 Ó Tá salvo? Ah Tá Tá ok Pra cá Eu acho que eu volto Pra lá Onde eu tava Pra cá Eu vou Pro lado do santuário Aí ó Já consegui abrir Um atalho Né Vamos ver pra cá Se vai mesmo Pra onde eu tava É Mas aqui tem coisa Que eu não vi ainda Tá lá Eu matei os bichos Pra cá Nossa Eu tô conseguindo juntar Bastante munição Até dessa vez Né Mais ou menos É Mais ou menos Mas se precisar Eu tenho Calma Os morcegos Voando Ali eu não posso ir E se eu destruir Os Ah Não Né Certo Beleza Consegui Deu boa Tava até quieto Porque eu achei Que eu ia morrer Ali Essa é aquela porta Que eu tô pensando Que é É Só não lembro O caminho Pra chegar nela Essa Blighttown Aqui Uma loucura Eu estava ouvindo Vocês Eu estava ouvindo Não Se eu cair aqui Eu não volto Mais Então Não Não Vamos Aqui Na caverna Dos morceguinhos É 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 Eu sabia Nossa Mano Sacanagem O cara É Uma Katana Então Vamos Caralho O cara Me deu um tiro Queima a roupa E me arregaçou Na porrada Depois Nossa Mano Não está Mais Dando tão Bem Usar Esse Machado Pesado Né Cara Pra Esses PVP Tá Tá Quer aprender O caminho Agora Agora É Na Marra Vem 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 Ai Droga Uh Mano Olha o meu HP Veio Caralho Caralho Acho que é pra cá Nossa Eu nem vim Aqui Lugar Novo Ah Não Ai Você Tá Zoando Na minha Cara Velho Tipo A estratégia Tá Boa Só que Eu não tô Sabendo Usar Mano É Um Um Ataque Múltiplo Ah Velho Aí Eu perdi As Manitas Que eu tinha Pego Na exploração Porra Que saco Mano Porque O Bicho Arranca 95% Do meu HP Em Um Ataque Não Importa Se é Um Ataque Pesado Ou Se é Um Ataque Fraquinho Bobo Ataque Ataque Ataque